Na cal lá, o Uli colocou a musiquinha lá na cava, a gente mó curtindo, trocando ideia lá. Aí do nada falaram, ah, o Prisma brotou no castelo, viu rapaziada? Aí todo mundo, opa, como assim? O Ermac também falou, é rapaziada, eu acho que fudeu, viu? Eu acho que deu ruim. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não?